Após cumprir suspensão na vigésima rodada, o volante Rezende voltará a ocupar seu lugar cativo no time titular do Bahia na partida contra o Flamengo, marcada para sábado 30 no Maracanã. Em 24 jogos já disputados pelo esquadrão na Série A, o meio campista tem mantido regularidade em desempenho e principalmente em números de jogos disputados. Quer ficar por dentro de mais notícias como essa? Então vá lá e se inscreva neste canal, deixe seu like e ative as notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Rezende participou de 20 jogos do Bahia no campeonato, sendo apenas um deles como reserva, e há uma disparidade entre os números do tricolor com e sem Rezende em campo. Vamos lá, Bahia com Rezende em campo. Nas partidas em que contou com o volante entre os titulares, o Bahia registrou todos os seus triunfos no campeonato. Teve também seis empates e oito derrotas. O aproveitamento com a presença do volante é de 40%, com 25 gols sofridos, uma média de 1,25 gols sofrido por partida. Agora veja o Bahia sem Rezende em campo. Os dados que mais chamam atenção é que o Bahia não venceu nenhum jogo sem Rezende. Foram apenas quatro jogos, mas neles a equipe tricolor somou apenas um empate e perdeu as três partidas. Quando atuou sem o camisa cinco titular, o aproveitamento foi de apenas 8%. Além disso, foram oito gols sofridos, média de dois por jogo nessas partidas. Os números defensivos em bola aérea também geram alerta. Em um levantamento feito pelo Portal G, é mostrado que a média de gols sofridos em lances de bola parada aumenta em mais de três vezes quando o volante de 1,85 centímetros está fora. Com Rezende em campo, o Bahia sofreu seis gols de bola aérea em 20 jogos, média de 0,3 por jogo. Bahia sem Rezende foram quatro gols sofridos em lances aéreos em apenas quatro jogos, média de um gol sofrido por partida. O que você achou, torcedor, desta notícia? Você também acha que o Rezende deve permanecer em campo defendendo o Bahia? Deixe seu comentário logo abaixo, queremos ouvir a sua opinião.